E ainda na agenda de várias cidades aqui da nossa região, uma palestra muito importante e especial. Principalmente nesses tempos aí que existem algumas correntes contra a vacina, né? O convite é para ouvir a história do homem que teve paralisia infantil e transformou sua vida numa luta e num exemplo constantes. E ele, Emílio Finger, está aqui com a gente para contar um pouquinho dessa história. Emílio, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade aqui na Casa do Vermais. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e com certeza estou em casa, me sentindo em casa. Sempre que levo a história do menino Emílio para os palcos, com muita alegria, com muito respeito. E acima de tudo, tentando levar uma mensagem para que as pessoas possam entender um pouco este caminho que nos leva à procura da tal felicidade. Conta um pouquinho para a gente da história do menino Emílio, então, nascido em Caxias do Sul? Eu nasci em Flores da Cunha, hoje moro em Caxias do Sul, onde resido hoje e trabalho há mais de 23 anos na mesma empresa. A história do menino Emílio é uma história que começou lá em 1963, quando aos seis meses de idade, este menino contrai paralisia infantil. E naquele momento começava, sim, um grande desafio para os meus pais e para os meus 14 irmãos. Se tornou realmente uma luta diária, sempre levada muito a sério pela minha mãe, a dona Luizinha. E que posso dizer emocionado que foi a mulher que fez com que uma comunidade inteira, que os irmãos inteiros, que uma família inteira entendesse a necessidade de, ao redor daquele menino, fazer com que ele compreendesse, entendesse, mas principalmente enfrentasse as dificuldades que, naquele momento, começavam em sua vida. Foi determinante esta força e essa fé desta mulher. Naquela época, existia epidemia realmente de poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. Exatamente. Nós estávamos no auge da paralisia infantil, da epidemia de paralisia infantil no Brasil. Naquele momento, muito difícil as crianças escaparem desta doença que acomedia o país. Uma das doenças mais cruéis da minha época e que com muita determinação, com muita coragem, com muita força, aquele menino foi entendendo que a única coisa que ele não podia perder era a alegria de viver, né? Porque a vida é passageira e ela devia ser vivida daquele jeito que foi me proposto pelo destino. E entender isso e compreender, com certeza, foi a parte mais importante e mais determinante para que eu me tornasse um empresário. Mas, acima de tudo, uma pessoa que pode ser vista como uma pessoa que leva, sim, a esperança, a paz, a crianças que foram acometidas de uma doença ou não. Porque nós entendemos e achamos que só as pessoas que têm um problema realmente têm a dificuldade de enfrentar esse problema. Todos nós temos problemas. E não é o Emílio e não somos nós que vamos determinar o tamanho e a dificuldade de cada problema. Eu tento, através da gestão do coração, mostrar como podemos administrar esses problemas. Para quê? Para que a gente possa, no dia a dia, realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. É importante a gente lembrar que a paralisia infantil, a poliomielite, não tem cura até hoje. Você teve dificuldades, você foi caminhar aos seis anos de idade, é isso? Conseguiu ficar de pé? Conta um pouquinho dessa trajetória ali. O tratamento da paralisia consiste apenas em melhorar a qualidade de vida da pessoa. Ela não tem cura. Eis aí a grande sacada da minha mãe, da minha família e da comunidade em si. Aceitar o Emílio do jeito que ele era e propor a ele participar do jeito que desse. E aí vem o poder da adaptação do ser humano. Sim, vim ficar de pé pela primeira vez, de seis para sete meses de idade. E este foi... De anos, desculpa. Sete anos de idade. E este foi o momento que determinou o poder das escolhas daquele menino. Porque ficar de pé foi um momento único e muito rápido. Mas o que representava aquele momento é que realmente determina o resto da vida. O reflexo da vida daquele menino está nas escolhas que ele fez até aquele momento. E que nos cerca depois para o resto das nossas vidas. São as nossas escolhas que determinam o que vamos ser, o que queremos ser e o que vamos conquistar com aquilo que estamos escolhendo. Não existe outro jeito. Olha que legal. Gente, tudo que ele está falando aqui vai ter muito mais nessas palestras. Teve em Xancherê ontem. Ontem em Xancherê. Hoje em Chapecó. Chapecó. Aí depois a gente vai colocar um telefone para contato. Mas tem ainda Caçador, Herval do Oeste, Concórdia, Campos Novos e até lá. A gente foi fugindo um pouquinho da nossa região, mas aqui na nossa Santa Catarina. Então isso. Chapecó hoje. Depois tem Xancherê, Caçador, Herval do Oeste, Concórdia, Campos Novos. E mais importante, o valor é praticamente simbólico para quem quiser participar. Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, estou aqui em parceria com o Rotary e todo o valor arrecadado vai ser doado ao Rotary para a campanha mundial de vacinação. O Rotary faz hoje parte de um projeto para erradicar a paralisia infantil no mundo. E isso é muito importante porque cada dólar que o Rotary arrecada, Bill Gates coloca mais um dólar em cima. Então a importância de nós arrecadarmos e dois dólares ele coloca em cima. Ou seja, ele duplica o que nós arrecadamos. É muito importante que todo mundo participe pela sua doação? Sim. Mas é muito importante que você vá assistir a palestra Gestão do Coração. Para você sair da Gestão do Coração entendendo um pouco mais sobre a conquista da tão procurada felicidade. A felicidade está ao nosso alcance. Basta nós entendermos um pouco o que é a nossa vida. Mas a nossa vida é propriamente dita. Porque é ela que determina o que queremos e o que vamos ser. Emílio, como eu falei no começo da entrevista ali, que tem alguns movimentos hoje contra vacinas, contra vacinação. Para todo mundo isso já é um choque. A gente fica... Não dá nem para acreditar que isso existe. E para você, como que é ver esses movimentos, ver gente que se recusa a vacinar uma criança? Bom, antes de mais nada, dizer a vocês que eu participo de todas as campanhas de vacinação. Eu entro na fila para ser vacinado, para mostrar às crianças a importância da vacina da paralisia infantil. As crianças me pedem o que eu tenho, natural, quando eles veem uma pessoa caminhando diferente. E eu gosto muito de sentar com eles e explicar o que eu tive e por que eles estão lá. Independente da sua religião, das suas crenças, a vacina, a medicina, vem alongando a vida das pessoas, mas, acima de tudo, elas vêm dando qualidade de vida às crianças, às pessoas, pela radicalização e nós não termos a ameaça de um amanhã, termos uma pessoa, uma pessoa que contrai paralisia infantil, pode contaminar até 200 mil pessoas. Pensem a avalanche que não é uma epidemia em um país que nem o Brasil. Nós estamos, junto ao Rotary, tentando erradicar países da África, porque nós sabemos que as divisas hoje, em relação ao mundo, não existem mais. O mundo é nosso, é nossa terra, é a nossa casa. A ameaça está do nosso lado, no nosso jardim. A importância de vacinarmos as nossas crianças é simplesmente mundialmente conquistada por pessoas que se dedicaram a esta causa. Nós não podemos correr esse risco nunca mais. É importante até esse ato que você falou de ir para mostrar para as crianças, porque a gente não vê, né? Hoje não correu esse risco, as crianças de hoje não sabem o que é. Parabéns, muito obrigada. É um grande prazer aqui, acho que para nós, para o nosso todo público, conhecer um pouquinho da história. E fica o convite aí, então, para todas essas cidades. Vou deixar um telefone na tela aí, para quem quiser saber mais sobre essas palestras. 99918-4441 aqui na nossa região. 99918-4441 para essas palestras. E agradeço no Rotary também por esse importante ato, né? O Rotary sempre, a gente sempre mostra aquelas ações do Rotary, muito importante. Parabéns para todos os envolvidos. Muito obrigada mais uma vez. E volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Faço um apelo, vão assistir a palestra, a gestão do coração, mas vão por vocês. Porque é uma palestra muito bem montada, muito bem equilibrada, com muita imagem, muito som, mas acima de tudo com uma mensagem de esperança para você. R$ 25,00, né? R$ 25,00. E aí vai direto para o Rotary, então. Obrigada mais uma vez. Sucesso, viu? Nós vamos para o intervalo bem rapidinho. Já voltamos, não sai daí. Obrigada. Obrigada.